Ah, vamos ver, vamos ver o Far Cry? Far Cry Gameplay? Far Cry Gameplay Far Cry Gameplay Far Cry 3 Sim, eu pelo menos tô sentindo bastante isso Eu ainda vou fazer vídeo aqui pra gente falar sobre o vilão Vou fazer vídeo pra falar sobre as bilhões Porque tem bilhões, mas os bilhões são baseados em equipamentos Não tem aqueles elementos de RPG que tava tendo nos últimos Far Cry Valeu, Bruno Tá um Far Cry bem Far Cry Eu gostei bastante A gente vai falar sobre companion A gente vai falar sobre armas Mas hoje Esse é o trecho Escuta, vocês escutaram, né? Eu não tô jogando agora, né? Caralho, se pelo menos fosse Essa novinha Açanhadinha Que só quer vral, só quer vral Só quer vral, vral, vral Se fosse isso ainda Caralho, isso aí que Arrepiou o Patife, mano Porra, meu Deus do céu Vamo lá Aumentando a gravação que eu fiz no dia E... Aí, antes da missão, né? Ele fala, mano Antes da missão, a gente sempre cantava essa música E agora eu quero que vocês sintam a vibe dessa missão Cal, se liga, ó E aí, nosso objetivo era queimar a plantação de tabaco, se não me engano É Do... Enfim, pra dar um golpe no... Go, go, go No governo, mano Sério, só... Caralho, um jacaré rosa É mod, né? É mod, não é possível O Patife meteu mod nessa porra No governo, mano Sério, só sente a vibe Só sente a vibe desse game Acho que esse vídeo nem vai monetizar Mas, porra, esse vídeo Porque é fair cry Muito quente, muito quente Conforme eu vou queimando E a gente vai avançando na missão Se liga Tá pica o game, Patife Caralho, tá pica, mané Caralho, agora eu vou comprar Caralho, tá pica, mané É tu mesmo jogando É tu mesmo jogando, Patife Não é tu, não Tá jogando muito, cara Conforme a gente vai atacando E explodindo as coisas O ritmo vai aumentando Caralho, é muito bom, né? Muito foda, Patife O ritmo vai subindo A música vai crescendo Os vocais vão ficando mais altos Conforme a gente vai avançando Tô ligando Maneira A gente parada nem se mexe, né? A folha aí Da maconha, né? Do tabaco Essa porra que nem se mexe Mas tá pica, Patife Eu achei foda Eu infelizmente não joguei muito bem Essa missão é bem early game A gente pegou o jogo do comecinho dele, né? Bem early game Eu tenho que aprender a falar Essas linguagens Early game A gente foi avançando Essa é uma das missões bem próximas Já desde o começo Get away from me E eu acho que, mano É muito da hora Porque pra mim Eles tiveram muito bom gosto Em repetir uma receita Que funcionou muito bem Que todo mundo ficou marcado Com aquela música do Skrillex, né? Loucura Queimando as plantações de droga e tal E a gente substituiu Inclusive, eles fez tanto sucesso Que eles repetiram Far Cry 3 no 4 Far Cry 4 Far Cry Primal Far Cry 5 E agora 6 New Dawn Da Gêmea Lacração Puta que me pariu Olha Fui por esse clima latino Por essa brincadeira, né? Essa coisa caliente, né? De onde a gente está E da situação Mano, encaixou muito bem O jogo tá bem Tá lindo Eu joguei mal Não joguei bem Tá jogando FPS no controle Pra mim Vocês estão ligados As dificuldades Mano, e desse dia em diante Eu tô jogando tanto FPS no controle Que eu estou melhorando bastante Mas fazia muito tempo Que eu não jogava Então eu apanhei um pouquinho Eu sofri Eu tava ainda também Tem uma questão de gestão de recurso Com as armas E eles colocaram uma mecânica Cara, eu tiro no pescoço do maluco O maluco não morreu Que a princípio eu estranhei Que cada personagem Cada inimigo Eles tem uma fraqueza Relacionada a um tipo de munição Como assim? A princípio Pelo menos nessa demo A gente tinha 3 3 ou 4 tipos de munição E tem por exemplo Uma munição que é perfurante Inimigos de armadura Eles tomam mais dano Da munição perfurante Muito mais dano Tipo assim Insta-kill Tem os inimigos Sem armadura Por outro lado Eles tomam mais dano Da munição impactante É um negócio Caralho Tem um tipo de munição Que se adaptam Se você não tá usando A munição certa Você vê que eu vou cair Eu acho que agora E eu acho que eu morro Ah esse é o especial Esse é o especial do jogo Essa mochila Tem vários tipos de mochila Tem uma mochila que é MP Tem uma mochila que é Tem uma de lança-chamas Tem uma de foguete Então você escolhe Personaliza Upa essas mochilas A gente vai falar Eles são chamadas de ultras De especiais E você recarrega conforme você mata inimigos Eu fiquei esperando o meu colega me reanimar E o NPC Mas eu acho que Eu não lembro se ele chega a me levantar ou não Acho que ele buga E eu Ah né ele me levantou Acho que é a única vez que eu caí Esse é um NPC O jogo tá feito todo Pra ser jogado em co-op A gente teve um pouquinho De experiência co-op Depois eu trago isso Pra vocês também Caralho A Ubisoft Ela junta a branquitude De ser tão ligado Elas pegam os streams Assim aí Os de Youtube De sucesso E ela faz os caras Fazer collab Mané Aí imagina Tu ter que jogar O jogo com Com Você e o BR Imagina Filha Você e o Sidão Caralho Você e o Mago É bem legal Dá um outro grau no game Mas o meu maior problema aí Foi a questão de munições mesmo Ainda não tava Olha lá O maluco tava Tomou o tiro Fala Pô Levanta bicho Eu uso arma errada Nos caras Então o jogo Eles colocaram Essa espécie Dessa mecânica De De Cara o maluco Tem energia Tipo Você tem que ter Uma variedade de arsenal Tipo assim Você consegue adaptar As munições Pra cada arma Então tipo assim Ah eu quero colocar A munição perfurante Na minha pistola Então consequentemente Você vai matar Os caras Que tiveram de armadura De pistola Sabe E é bem efetivo Porque mata Eu acho melhor Do que a mecânica De RPG Particularmente Eu acho melhor Do que eu ficar Tipo Upando o número De arma Pra dar mais número Na cabeça dos caras Eu acho que o Firefly Tem que ser uma vibe Diferente E ao mesmo tempo Eu acho que deixar Só um FPS comum A gente acaba tendendo A usar Só a mesma arma Sabe Eu acho que não era Muita vibe do game Assim Eu demorei Fazer essa missão Eu acho que se você Se eu tivesse pego o ritmo A movimentação Teria sido mais legal Com a música Mas cara Eu lembro que eu joguei E me arrepiou E eu tipo Enquanto eu vejo a gravação E comento com vocês Me arrepia também Como eu falei A gente tem muito mais coisa Pra mostrar Eu tenho como trazer As gameplays Eu tenho como mostrar Coisas de equipamento Eu queria que vocês Mandassem dúvidas Que vocês tem aqui A partir de hoje Cai o embargo A gente pode fazer Bastante coisa Mas essa missão Eu acho que ela passa Muito bem a vibe do game A questão da ação A questão das armas A questão da trilha Sonora Da ambientação Das cores A Ubisoft Ela tá com um jogo Mano Que eu acho Que é bem especial Na mão deles E a gente tem potencial De ver essa parada Brilhando muito De ver esse jogo Sendo realmente Uma coisa marcante Pra gente A gente jogou uma demo Então tinham bugs Mas eu não tive muitos bugs A maioria dos meus bugs Foi com os companions Nessa missão Eu tava com o jacarezão Mas mais pra frente Eu uso o chorizo O cachorrito E Perro Cara E Milita esquisito Assim Tinham coisas esquisitas Muitas coisas podem mudar Ainda pra versão final Do game Essa aqui Não é versão final Não hein galera A versão final vai mudar Essa é uma missão Essa é uma missão que provavelmente Não deve mudar Porque ela tem um ritmo muito bom E ela é bem legal Mas eu acho que no geral A Ubisoft tem um jogo incrível Na mão aí E Eu tô bem empolgado Eu não estava tão empolgado Mas estou bem empolgado Agora você ficou né Vai ser bem difícil decidir Se eu vou jogar esse jogo Eu vou jogar dublado Eu sempre jogo dublado Pra valorizar a dublagem brasileira Que eu acho muito boa Mas a versão original Tem a voz do Giancarlo Desposito Pela cidade Pelos altos falantes Giancarlo Desposito E é muito da hora né Uma voz que o maluco impõe muito Enfim E a missão já tá acabando Faltava eu explodir Alguma última coisinha E causar alguma destruiçãozinha básica né Então eu tô procurando Alguma última coisa Pra explodir Upgrades de armas Tem né Tem personalização Tem bastante coisa Bastante mecânica Eu acho que vai ser bem legal A gente jogou por 3 horas Então como eu falei 3 ou 4 horas Tem bastante coisa Ainda pra trazer pra vocês Mas aqui é o fim da missão Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Mande aí nos comentários Curiosidades que vocês tem Sobre o Fire Cry 6 E o que vocês acharam Dessa missão Oh Bela tchau Bela tchau Bela tchau 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 E aí eu vou nessa Tchau rapazes heróis Vamos embora